Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo pesadão no canal Mano, a gente tá começando o vídeo é um pesado e hoje a gente vai escutar algumas músicas no carro, cara As que eu mais curto e claro, sem copyright Então rapaziada, vamos curtindo esse rolezão aí, faz um tempinho já que eu não gravo as músicas no carro Então a gente vai curtir essas musiquinhas do NCS, copyright que eu uso nos vídeos, no meu som E mano, rapaziada, vamos deixando muito like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos novos do seu celular rapaziada Mano, vídeo monstro Tá aquele rolezão Ó, pra quem não sabe e acha que eu coloquei a música no vídeo, não rapaziada, a música tá dentro do carro É som ambiente mesmo, o som do polo é muito bom cara Então, velho, vale a pena, mano, vocês escutarem aí, porque a qualidade, mano, é monstro Ó, vou colocar uma outra aqui Acabei de baixar essa aqui, vamos ver se é da hora Parece ser da hora, mano, vamos ver Ó a capinha Capinha mostra, rapaziada Dá uma olhezão ali Hoje a gente tá de folga, men Mano, olha esse painel, velho, que lindo, cê é louco, mano Cê é noite, esse carro me encanta todo dia, velho Ó Top, hein Qual canal, mano, que cê escuta esses... esses musicão aqui, velho Não tem Só aqui mesmo cês vão encontrar, mano Nossa, vou ter que ter uma rodinha por lá, velho Tem que odiar por lá, os chusons cobravam ali, velho Quer correr, tio, mais na pista Ai, Lucas, ficou louco ali com sinal que o trânsito parou, velho Mano, que canal que cês conhece, velho Que os caras que lançam essas musiconas no carro aqui Basta na hora, já escuta, cê é louco Só aqui mesmo, mano Só o lugar mesmo, tio Foi, ia virar pra lá, mano Tiozão, que promessinha, mano Essa é pesada, tio Top, hein, curti essa, hein, pai Vou até dar um... Vou até dar um replay nela, mano Tiozão, pensada, filha Tiozão, pensada, filha Não dá um replay, rapaziada Dá um replayzinho Curti essa música aí, baixei agora e ia pouco, rapaziada Mano, pesada, tio Pesada, filha Pesada, filha Rapaziada, muitos me perguntam pro carro Por que cê não coloca outros tipos de música, mano? O Hungrí, esses caras Rapaziada, dá direitos autorais, cara Então não pode ficar colocando essas músicas, né, mãe? Cara, acho que eu vou dar uma passada ali, mano No estacionamento do mercado, rapaziada Naquele onde a gente cortou o Chile aquele dia Vou dar uma passada lá, mano Vou dar uma graça ali, tio Vou acompanhar, rapaziada Esse tipo de vídeo, mano Cê não vai encontrar, rapaziada Só aqui no canal, mano Vou chamar um buracão aqui, velho Passada ali no estacionamento do mercado Ó, musicona pesada, filha Cê é louco Ó, musicona pesada Ó, musicona pesada Curte essa música aí rapaziada, vou falar pra vocês mano, top! Vou colocar a máscara aqui... Veja alguma outra aqui mano... Isso aqui parece que é da hora também rapaziada... Essa zona acerta... Ó, top mano! Top rapaziada, top mano! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.